Olá irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, com a graça de Deus, estamos aqui para trabalhar juntos por essa causa tão preciosa. Estamos nos aprontando para a tremenda hora do arrebatamento. E como nós temos visto na última conversa, a verdadeira igreja, ela entrará, ou tem entrado, através da revelação da palavra, nessa atmosfera de preparação para ser transformada. Por isso Jesus disse que quando aparecesse o sinal do Filho do Homem, nós deveríamos olhar para cima, porque a nossa redenção se aproxima e o arrebatamento é uma revelação que a igreja estaria esperando, disse o profeta, e esta revelação vem através da mensagem do anjo de Malaquias capítulo 4. A igreja é em ordem, captando o dia, captando a hora, captando a mensagem, mas muito especialmente captando o mistério dos sete trovões, o mistério do sétimo selo, que já é a entrada para a eternidade. O anjo disse ao profeta de que ele não deveria, não poderia explicar esse mistério entre os pentecostais. Eles eram bebês espirituais, eles queriam estar com avivamentos, batendo palmas e cantando e buscando sinais e assim por diante. Nós não poderíamos ficar sentados, ouvindo a verdade da palavra, porque a nossa transformação vem de fé na palavra. A grande revelação que estaria guardada para este tempo final, veja, sob esta pedra edificarei a minha igreja. Por isso pregou o profeta a mensagem O Arrebatamento, baseado no Salmo 27 e baseado em 2 Pedro capítulo 3. Veja, em tempo de angústias, como disse Daniel no capítulo 12, veja, a verdadeira igreja estaria escondida no seu tabernáculo, no oculto do seu tabernáculo. Todos nós sabemos que esse lugar oculto é chamado de terceira etapa ou também chamado de entrando além do véu, lá onde estão as sete gotas de sangue, que falam melhor do que o sangue de Abel aqui fora da porta. Veja, essas sete gotas de sangue que têm essas sete vozes, os sete trovões que soaram quando o sétimo selo foi aberto para mostrar as coisas ocultas, secretas, que estão além do véu, que estão no mundo invisível, lá onde somente a alma pode captar, a mente não pode captar. Os olhos humanos, os ouvidos humanos não podem receber isso. Por isso Jesus disse graças de Deus ao Pai, porque ocultasse essas coisas dos sábios e entendidos. Elas estão ocultas além do véu. Um exemplo do Velho Testamento, quando a arca que continha a palavra, veja, estava atrás de um véu, eles não tinham acesso, não podiam lê-la, não podiam vê-la, não podiam abrir a arca, não eram chamados, não eram predestinados. Sobre a arca estava o propiciatório, uma coroa, aonde se depositava o sangue, uma profecia evidente de que um dia aquela palavra que estava ali sangraria no Calvário, porque a palavra está ensanguentada. E hoje o propiciatório, veja, é essa palavra, em forma de Espírito Santo, porque Jesus disse, minhas palavras são Espírito e vida, veja, agora aplicadas em nosso coração, além do véu, veja, lá no lugar oculto, no lugar escondido, então a verdadeira igreja estaria em Cristo, pelo verdadeiro batismo com o Espírito Santo. E ali Satanás não tem acesso, ali o hipócrita não tem acesso, ali o homem comum não tem acesso, apenas o eleito a quem é revelado a palavra. Então disse o profeta que ele não deveria explicar a terceira etapa, veja, não cabia a ele, coube a ele revelar a palavra, mas caberia aos pastores, veja, por que tiveram que ser pastores? Porque eram homens comissionados para mostrar que o Messias estava na manjedoura, estava agora enrolado com os panos tirados da canga de um boio, lá na manjedoura, veja, os primeiros a saberem que o Messias estava na terra, os primeiros a saberem que o sétimo ser está aberto, que os sete trovões estão revelados, é o ministério de pastores, são homens levantados por Deus para guiar o povo até onde está a fonte da vida eterna. O sétimo selo já é a entrada à eternidade. Veja, lá no Velho Testamento, quando o sanção, advertido por Deus para não explicar de onde vinha a fonte de seu poder, advertido por Deus de não explicar qual era o seu segredo, de onde vinha a sua força. Mas Dalila, a prostituta, que estava atrás do poder, ela queria saber qual era o poder, onde residia a sua força. Ela foi seduzindo ele, um tipo das denominações que se aproximaram do profeta, elas não queriam a mensagem, elas não queriam o nazireato, elas não queriam tomar a palavra, mas elas queriam descobrir como operar, de onde vinha o poder que operava o profeta. Então houve muitos personificadores, muitos imitadores. Veja, e eles então tiraram a verdadeira palavra dos púlpitos e introduziram suas interpretações, deram ao povo lixo para comer, não podiam trazer a verdadeira palavra, a verdadeira terceira etapa, a verdadeira mensagem, porque a abertura da palavra, que é chamada de a terceira etapa. Veja, nada mais é do que Deus abrindo o véu e mostrando ao seu povo a verdade da palavra, de que Deus estava manifestado, de que o propiciatório estava aqui na terra, de que os segredos de Deus estavam sendo revelados ao seu povo. Veja, sete vozes falando coisas mais profundas do que Lutero, do que Wesley, do que Pentecostes, do que o sistema organizado. Veja, o poder vivificador que reverdeceu a vara de Arão vem para reverdecer o eleito, o escolhido, porque, disse Paulo, ninguém tome sobre si essa honra a não ser aquele que é chamado, como Arão foi chamado. Lá estava o Maná escondido, só o sacerdote que tinha acesso, lá estava a glória da Shekinah, lá estava a eternidade. Veja, entrando a eternidade, vou repetir, a revelação do sétimo selo, já é a entrada à eternidade. Lá onde estão essas sete vozes, esses sete trovões, que não estão escritos na palavra, mas seriam revelados à igreja, e quando fossem revelados, abririam a verdade oculta da palavra de Gênesis a Apocalipse. Por isso, nós tivemos essas três grandes mensagens, Lutero, Wesley, Pentecostes, mas a seguir, a adoção. Veja, a adoção, agora, tomando o corpo redimido, a igreja justificada pelo sangue, e agora, Deus, tabernaculizando, o ministério do filho do homem, Deus mesmo, o mesmo Jesus Cristo, o mesmo ontem e hoje eternamente, para mostrar agora que a Deidade não está no céu, está aqui na terra, em forma de Espírito Santo. Então, em 1 João, capítulo 5, diz o apóstolo a grande verdade. Quem é que vence o mundo se não aquele que crê que Jesus é o filho de Deus? 1 João 5, verso 5. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e esses três concordam num. Num. Então, por que foi que o profeta enfatizou essas três grandes doutrinas? Justificação pela fé, santificação e batismo com o Espírito Santo. Porque foi exatamente isso que saiu do corpo de Jesus no Calvário, quando ele foi ferido por aquela lança. Veja, ele já tinha rendido o Espírito, saiu água e sangue. As três grandes doutrinas de nossa fé. Lutero, Wesley, Pentecostes. Mas, após Pentecostes, e foi aí aonde a Igreja Pentecostal cometeu seu grave erro. Ela não pôde entender que o próximo passo era a adoção. Veja, o filho colocado em autoridade, no lugar do pai, depois que o livro foi tomado, depois que o título de propriedade que Adão tinha perdido foi recuperado. Veja, filho de Deus, filho do homem, filho de Davi. Esses três títulos que Adão tinha, ele podia ter acesso ao pilar de fogo no entardecer, filho de Deus, sacerdócio. Ele tinha controle sobre a terra e sobre os animais, rei, e ele podia captar os mistérios ocultos da palavra quando ele deu o nome aos animais, conectando com a primeira Bíblia lá em cima, o zodíaco. Ele sabia que começava pela virgem e terminava com o leão, as doze casas oriacais, os doze meses do ano, o percurso do sol durante um ano, do ocaso, do nascer do sol ao ocaso. Ele conhecia essa Bíblia, ele conhecia a natureza dos animais, ele pôde dar nomes aos animais, porque toda a criação foi feita para a redenção. E por causa da redenção veio a queda, porque Deus queria manifestar seus atributos. Então ali estava um rei que podia governar, controlar, um profeta que podia captar os mistérios da palavra e viver de fé na palavra, dos mistérios ocultos da palavra e acesso. Veja, tendo comunhão perfeita, vida eterna. Então Deus traz tudo isso aqui na sétima era, exemplificado, primeiro a ir por Enoque, o sétimo, veja, porque quando chegou o sétimo, era tempo de abrir o mistério de como voltar para a eternidade, porque seria na sétima vigília que nosso Senhor desceria, o mesmo Senhor descerá do céu. Veja, Mateus capítulo 25, eis aí vem o esposo na sétima vigília, porque o sétimo é a conclusão, é a perfeição. Veja, então Deus levanta a semente eleita, desperta nela o desejo, o sentimento de conhecer os mistérios secretos do livro selado, da comunhão perfeita, dos mistérios ocultos da palavra, de agora ter controle, como Enoque podia falar a palavra e as rochas de diferentes montanhas foram cortadas e alinhadas pelo poder da palavra. Veja, porque não havia mecanismos humanos para cortar aquelas pedras com tantas toneladas e alinhá-las tão perfeitamente, sem argamassa. Veja, apontadas para os sete estrelos, dividindo a terra em quatro partes. Veja, norte, sul, leste e oeste, os quatro pontos cardeais e apontá-lo para o grande Órion, as plêiades, as sete estrelas. Enoque captou o mistério, porque Enoque tinha comunhão com o primeiro Adão. Veja, então aqui vem um profeta agora, o sétimo, veja, com a comunhão perfeita com o segundo Adão, Jesus Cristo, para captar os mistérios ocultos da palavra e trazer a fé para o arrebatamento. Então ele prega a mensagem o arrebatamento parágrafo 105 a seguir. Agora, nós encontramos aqui que Enoque foi o sétimo depois de Noé, o que foi um tipo das eras da igreja. Agora, todos os demais seis homens antes dele morreram, porém Enoque foi transladado. Veja, Enoque foi arrebatado o sétimo, mostrando que é a sétima era da igreja que recebe o arrebatamento. Agora, não há dúvida, nós estamos na sétima era da igreja, todos sabemos disso. Agora, é a sétima era da igreja que recebe o arrebatamento. Todos os outros seis morreram, porém Enoque foi transladado, porque ele não foi achado, Deus o tomou, porém Enoque arrebatado foi um tipo de todos os demais morrendo. Porém, a noiva do tempo do fim será chamada para fora, veja, o arrebatar sem a morte será chamada da sétima era da igreja, o que nós estamos agora testificando daquela era. Ó que coisa, vamos cavar agora, diz o profeta, bem fundo. Então, quando terminou a sétima era, João é chamado, um tipo da noiva, uma trombeta suando, uma santa convocação para subir mais alto, e ele viu uma porta aberta no céu para entrar agora no lugar santíssimo, lá onde estava o trono de Deus. E quando ele chega lá, ele vê os anciãos, ele vê os quatro querubins, e ele vê o altar de misericórdia. Ele está entrando no lugar santíssimo, essa é a terceira etapa, além do véu. Isso não pode ser visto aqui nas eras da igreja, não era tempo ainda, porque a igreja é chamada na sétima era a uma vida mais profunda, a viver de uma civilização de fé. Agora, aqui também, um tipo das sete eras da igreja, o que em Apocalipse 10, verso 7, que o grande mistério do livro haveria de ser desvendado pela mensagem do sétimo anjo. Veja, agora, há um mensageiro acima sempre e um mensageiro na terra. Apocalipse 10, 1, esse é Jesus Cristo, 10, 7, esse é o sétimo anjo, o anjo da sétima era. Veja, a palavra inglesa anjo significa o mensageiro e na mensagem do sétimo anjo, enquanto ele está fazendo sua proclamação, seu ministério, então, quando ele começa a tocar o seu ministério, veja, não quando ele começou, melhor dizendo, quando ele começa a tocar o seu ministério, Jesus, quando ele começou, ele começou curando os enfermos e aflitos, primeira etapa, ó, aquele grande rabino, ele é profeta, todos o queriam em sua igreja, porém, quando ele se sentou um certo dia e disse, eu e meu pai somos um, aquilo foi diferente, aquilo foi diferente, e se não comerdes a carne do filho do homem e não beber-nos o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos, ora, ele é um vampiro, disseram, está vendo? Aquilo foi diferente, ele não explicou isso, eles já tinham visto a manifestação, a vindicação da palavra de Deus para a sua era, feita real e provada para eles, que ele era aquele mensageiro daquela era, ele não tinha de explicar nada, essa é a mensagem do profeta, a terceira etapa não será explicada para o público lá fora, nem para o crente comum, somente para o eleito que pode captar a verdade da palavra por revelação, espero que a conversa tenha ajudado, Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém. Amém.